Olá! Nesse novo tempo, nesse novo mundo, somos partícipes dessa nova mudança. Então, se inscreva, ative o sininho, dê um like, comente, compartilhe e para de loucura e roda a vinheta! Reflexões com arte, autoestima, sentir-se bem, sentir-se com empoderamento, sentir-se pleno, sentir-se belo, sentir-se jovial. São alguns dos aspectos que fazem parte de uma autoestima com erupções contagiantes. Precisamos descobrir o que nos faz feliz. E felicidade não é um estado constante de entorpecimento. Felicidade é um estado permanente de encantamento com a vida, com otimismo, em gotas, fluídicas, sempre acreditando em si, nos outros, no planeta, em dias melhores. Quem possui a autoestima saudável não se entrega a vícios como cigarro e álcool. O cigarro já foi, em épocas anteriores, estereótipo de cunho social. Era chique fumar cigarro, até descobrirem que ele é um vilão e que mata, mais cedo ou mais tarde. O álcool mata também. Quem perde o controle sobre ele. Bebe-se socialmente e pronto. Algumas bebidas podem ser utilizadas com a devida moderação, como a cerveja. Porém, as bebidas destiladas não podem ser consumidas a bel prazer. Elas matam de uma forma ou de outra. As drogas ilícitas destroem você por dentro como se fosse um vulcão, criando veias que um dia te implodirão por dentro. Esse tipo de prazer mata sensivelmente o caráter, a moral e a saúde de qualquer pessoa. Há pessoas com a autoestima tão elevada que possuem uma luminosidade tão grande que vício algum pode enfuscá-la ou torná-la menos feliz por não consumi-lo. O refúgio a um drink tem que ser reconhecido por nós como prazer de compartilhar momentos agradáveis com nossos amigos, vizinhos, colegas de trabalho ou familiares, não como algo a ser pontualmente descrito como hábito. O que se percebe nesse momento psicossocial que temos passado é que houve um aumento aos vícios. Essa instabilidade gerou uma temeridade em muitos e surtiu outros efeitos colaterais. Fico por aqui. Beijo enorme no coração de todos. Tchau, tchau.